A CIDADE NO BRASIL Mas principalmente pela curiosidade em conhecer e desvendar. Assim, todos os dias damos novos passos, abrimos caminhos, avançamos. Tratamos o futuro como assunto do presente. E não é de hoje que temos o olhar atento para o amanhã. Para nós, tudo começou em 1949, na cidade do Rio de Janeiro. Uma história protagonizada por três personagens. Um físico experimental e dois teóricos. Lado a lado, com importantes formadores de opinião à época, lideraram uma campanha pública nacional para lutar pelo direito de fazer pesquisa em tempo integral. César, José e Jaime foram alguns dos fundadores do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Local onde se fazia investigação científica e se formavam, treinavam e aperfeiçoavam pessoas para a prática da ciência. Nessas sete décadas de existência, o CBPF cresceu, ampliou seus horizontes de pesquisa, fez colaborações com outros países e convênios com o setor privado. Desenvolveu tecnologias, conferiu mais de mil títulos de pós-graduação e se transformou em um instituto de renome internacional. Com seus laboratórios multiusuários, serve de infraestrutura para grupos de pesquisa no Brasil e no exterior, bem como para a indústria nacional. No Brasil e na América Latina, quando o assunto é física, não raramente se ouve o nome CBPF. Aqui, fazemos física teórica e experimental em áreas como altas energias, astropartículas, física estatística, nanotecnologia, física aplicada à biomedicina, informação quântica, ciência dos materiais, matéria condensada, magnetismo, teoria de campos, cosmologia, instrumentação científica, computação, entre outros temas. Nossos pesquisadores e tecnologistas participam de grandes colaborações e experimentos internacionais. Por exemplo, do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, na Suíça, do Laboratório Fermi, nos Estados Unidos, do Observatório Pierre Roger, na Argentina, da Rede de Telescópios Cherenkov, na Espanha e no Chile, do Recente Observatório Austral de Campo Amplo para o Estudo de Radiação Gama, do Blink, que usa o telescópio Blanco, e do telescópio SOAR, ambos no Chile. Trabalhos de nossa coordenação de física teórica estão entre os mais citados do mundo. Somos referência internacional na área de física estatística e sistemas complexos. Temos laços estreitos com a indústria. Pesquisamos tratamentos mais eficazes para o câncer, biomateriais substitutos para os ossos e dentes, internet mais rápida e global, fontes geradoras de energia renovável, supercomputadores portáteis, sensores e detectores eletrônicos de ponta, equipamentos de ressonância magnética nuclear, dispositivos de automação, inteligência artificial. Esses são alguns exemplos de nossa longa lista de pesquisas aplicadas e tecnológicas. Nosso corpo de gestão, analistas e técnicos são altamente capacitados e nosso time de apoio é totalmente dedicado a manter a excelência do CBPF. Sediamos o Centro Latino-Americano de Física e o Núcleo de Inovação Tecnológica dos Institutos da Regional Rio de Janeiro. Somos um dos principais pontos de troca de tráfego da internet para o ensino, ciência e tecnologia do Estado. Em um dos nossos muros externos está o grafite da ciência, considerado a maior arte urbana do mundo dedicada exclusivamente à ciência, tecnologia e inovação. Temos constante curiosidade pelo novo, pela fronteira do conhecimento. Pesquisa, desenvolvimento, avanço e inovação estão em nosso DNA. Acreditamos que sempre é possível fazer melhor. Há sempre um desafio a ser resolvido, um problema a ser investigado. A internacionalização do CBPF se deu desde sua fundação. Passaram por aqui grandes nomes da física mundial, como Richard Feynman, Robert Oppenheimer, Isidore Habib, Giuseppe Ochiellini, Leon Rosenfeld, Cecilio Moretz-DeWitt, entre outros prêmios Nobel e cientistas altamente renomados em suas áreas. Nossa pós-graduação atrai jovens estudantes de todas as regiões do Brasil e do exterior, América Latina, Europa, Estados Unidos e Ásia. E além disso, ainda temos uma banda de blues. Por causa disso tudo, somos o CBPF. CBPF, movidos por desafios, descobertas, tecnologias, colaborações. Nossa curiosidade em conhecer e desvendar nos faz dar novos passos a cada dia, abrindo caminhos e tratando o futuro como um assunto do presente. CBPF, celebrando o passado, realizando o presente, construindo o futuro. CBPF, movidos por desafios, descobertas, tecnologias, 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 tecnologias e tecnologias. CBPF, movidos por desafios, tecnologias, 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 tecnologias